Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Micah galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, nesse vídeo tô fazendo uma partida super épica de Sky Wars, mano Então se você curta o canal no canal, comenta aí pra eu saber E a partida já vai começar, se inscreva se você não for inscrito E deixa aquele like, ó, pra fortalecer o canal, né? Comenta aí o que você tá achando, e eu vou até de 25 likes pra esse vídeo E eu comecei muito bem, eu curto pra caramba esse mapa, meu Mas uma coisa que eu não curto muito, galera, é que esse mapa é tipo assim, ó Pera aí, te mostrar As ilhas são bem perto uma da outra E eu não curto isso E tipo, o carinha pode chegar bem rápido, tá aqui, me matar e eu nem vejo Mas eu posso ir no meio bem rápido também, que... Que isso é fera, né galera? Vamos partir já com medo, tô partindo sem espada, sem nada, hein? Porque eu quero muito vencer essa partida aqui, ó Já cheguei no meio, ah, um bloco bugou, mas tudo bem Vamos aqui Agora só tem que vir coisa boa, tem que vir um peitoral de Dima, essas coisas, galera Antes vinha pra caramba coisa de diamante, meu Agora deu uma diminuída, meu Deu uma diminuída Não sei porquê, meu, mas... Tô razoavelmente, razoavelmente Vamos tentar pegar carinha já aqui, meu Aqui, ó, partiu Tchau, tchau, cara Boa viagem Ah, meu, vou morrer Galera, ele voltou, meu Deus Voltou de onde? Voltou de onde? Ah, a galera tá me combando Ah Galera Nossa, combei ele longe agora, meu Galera do céu Eu não esperava por essa Galera, desculpa você fazer um baluio aí, meu No vídeo que começou a chover aqui Meu Deus do céu, daí Galera, como vocês viram, meu Tipo, eu derrubei ele e ele voltou Será que ele caiu aqui? Tem alguma coisa aqui? Nossa, não tem, meu Só tem um bloquinho ali Como ele voltou? Ah, galera, tem um carinha vindo pra cá Eu tô sem bloco? Ah, não, eu tenho bastante bloco Já sei o que eu vou fazer Porque essa partida, meu Eu quero muito vencer Ninguém vai tirar... Ah, meu O cara subiu mais alto que eu O cara subiu mais alto que eu, meu Como pode isso? Aqui, vamos subir também Se ele sobe, eu subo Ah, galera, caí Tem um carinha aqui Meu Deus Ah Vamos correr daqui, vamos correr, vamos correr Eu tô com um coração Galera Galera, partiu, partiu, partiu Ah Não Não, não me mata, não Nossa, vou levar ainda Vou levar ainda Vou levar, vou levar, vou levar Levei, meu Ah, ele vai voltar à vida Acho que esse cristal aqui dá vida, meu Não sei pra que serve esse cristal, meu Acho que ele dá vida, meu Eu tô muito fraco Arruma a comidinha, por favor Não, meu Baú tá vazio, galera do céu Vou ter que voltar ali Galera Ah, eu vou morrer Não posso morrer Galera, esse vídeo merece o like Mesmo se eu morrer, meu Merece muito o like de vocês Eu levei vários carinha aqui Nem sei quanto eu levei, meu Na sorte ainda, meu Ah Eu tenho que fugir ainda, meu Eu tô muito fraco Opa, tem uma espada de diamante Já tem uma espada Só falta Ah, galera, tô Não tem madeira, meu Não, não pode isso Só falta uma craft table, meu Ah, meu Eu precisava de uma craft table, galera Galera, se eu fosse fazer um barulho aí, meu Tá chovendo forte aqui, hein Desculpa aí, mas vamos lá Vamos lá Eu tô Tem que ser rápido Meu Deus, cadê Agora que eu precisava muito De uma craft table Não tem, meu Será que dá pra quebrar aqui? Não conseguimos quebrar Galera Eu não recuperei minha vida ainda O carinha tá olhando pra mim ali, ó Mas eu não vou partir pra ele, meu Quero que ele venha pra cá Ô, madeira, meu Madeira Nossa, eu nunca fiquei tão feliz De vir madeira na minha vida, meu Madeira é sinal de espada de dima Aqui Agora pode vir Nós dois tá meio empatadão, meu Porque ele também tem espada de dima Cadê o cara? Deixa ele gastar o bloco dele, meu Pode gastar seu bloco? Aqui Vamos subir também Se ele sobe, eu subo Deve estar procurando ele embaixo Mas eu tô aqui do lado dele Já tô aqui, hein, cara Vamos aqui Não, galera Cai Não Levei a melhor combada do mundo, meu Morri Galera Do céu Como eu pude morrer? Ah, eu tinha tudo pra vencer, meu Eu não tenho outra vida também? Nossa Bugou tudo aqui, galera Nossa, meu Como eu pude vencer Perder, né, galera Deixa eu ver essas coisas aqui Galera Mas o vídeo foi esse Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei pra caramba, meu Mesmo eu tendo perdido, meu Mas foi como uma vitória Cada Cada combo que eu levei Cada Nossa, eu tava com um coração Consegui matar ainda Galera Curtiu pra caramba Se você curtiu também Deixa o like Favorito Comenta o que vocês acharam, tá, galera Então foi isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Valeu Tchau Tchau Tchau